Diga ao mundo que Jesus está vivo O-ah-oh, 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 ele ressuscitou Diga ao mundo que Jesus está vivo Diga ao mundo que Ele ressuscitou Diga ao mundo que Ele morreu por todos Diga ao mundo que Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou De que lado você quer ficar? De que lado você vai estar? Decida sem hesitar Com Cristo a boa maior não há Não me calo, prego não me rendo De Deus é meu sustento Antes de trevas, hoje no tempo Olha só, veja bem, já cheguei bem Antes de trevas, liguei, cê não vem Me trazei, vem comigo, vem Resultou, renasci, libertou Quando a te livrou Resultou, renasci, libertou Quando a te livrou Resultou, renasci, libertou Quando a te livrou Onde está a morte, Jesus ressuscitou Onde está a morte, a sua vitória Jesus ressuscitou Onde está a morte, a sua vitória Ele ressuscitou Onde está a morte, a sua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou